Fala pessoal, sejam aqui todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR. Nesse vídeo eu tenho uma importante missão de atualizar vocês a respeito de tudo que acontece tanto no Brasil quanto no mundo. Esse vídeo é repleto de informações e vocês saíram daqui bem atualizados. Um dos assuntos que iremos abordar nesse vídeo é a triste perda que tivemos a confirmação agora, na qual nesse vídeo ainda vocês vão saber. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o o sininho das notificações. Eu sou Giel Vanileira e esse é mais um vídeo resumo aqui do nosso canal. O SBT anunciou nesta quinta-feira dia 2 o fim do contrato de Cristina Rocha. A apresentadora, que ficou 15 anos à frente do caso de família, assumiu o comando do programa policial Tá Na Hora, em março, mas não se adaptou. Afastada há duas semanas da atração por problemas familiares, a jornalista decidiu encerrar o ciclo na emissora de Silvio Santos. A informação foi anunciada pela assessoria do SBT em comunicado compartilhado com a imprensa. O comunicado diz, o SBT e a apresentadora Cristina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre as partes. Cristina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada. Iniciou a equipe em nota. Há cerca de duas semanas, a Cristina pediu para se afastar temporariamente da emissora para auxiliar nos cuidados do cunhado. Márcia Dantas foi anunciada como substituta da apresentadora ao lado de Marcão do Povo. De acordo com fontes do site Notícias da TV, a doença do familiar foi usada como desculpa para que ela se afastasse do SBT, por não se identificar mais com o conteúdo que estava apresentando. Cristina tinha interesse em apresentar o Chega Mais, programa de entretenimento matinal, e achava que não tinha química com o Marcão do Povo. Ela ainda acredita que ficar à frente do Tá Na Hora poderia causar uma mancha em sua imagem profissional, que ao longo dos anos foi ficando mais sofisticada. A jornalista não tem interesse em se associar a um novo aqui agora. Que pena, né galera? O SBT perdeu uma querida, que é a Cristina Rocha. Deixe aqui o seu comentário se vocês sentirão falta da apresentadora no SBT e vamos à próxima notícia. Silvio Luiz recebeu auto-hospitalar na última terça-feira, dia 30, após passar 23 dias internado. O narrador de 89 anos teve um mal-estar durante a transmissão da partida final do Campeonato Paulista de Futebol e foi imediatamente levado ao Hospital Oswaldo Cruz. Não foram divulgadas detalhes sobre a condição de saúde do locutor, mas a assessoria da instituição médica confirmou que ele já foi liberado para casa. O comunicador comentou todos os jogos do campeonato pelo R7. Em 7 de abril, no jogo da final entre Palmeiras e Santos, ele foi acompanhado pelos humoristas Mávio Lúcio, o carioca e Marco Chiesa, o bola. Após falar quase duas horas, o locutor esportivo ficou em silêncio por um tempo e preocupou os espectadores que acompanhavam a transmissão. Ele deixou a bancada quase no final da partida. A equipe congelou a imagem no momento em que Silvio saiu do estúdio. Vamos dar uma descansada aí, Silvio. Vai tomar um azinho e depois você volta, afirmou o carioca. A transmissão retornou exatamente quando o narrador saía da sala em uma cadeira de rodas. Silvio não retornou à live e carioca e bola terminaram a narração sozinhos. Em nota, a Record explicou que Silvio teve uma indisposição e foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da emissora. Segundo a família, ele está consciente e internado em um hospital de São Paulo, sob observação e passando por exames. O estado de saúde do narrador de 89 anos é considerado bom pelos médicos que o assistem. Completou o comunicado emitido na época da internação. Não foram emitidos novos boletins médicos nem divulgados detalhes sobre a internação de Silvio Luiz e o que causou o mal-estado locutor esportivo. A condição médica do veterano foi mantida em sigilo tanto pela Record quanto pelo hospital. Que notícia maravilhosa, né pessoal? Só em saber que o Silvio Luiz recebeu alta já conforta o coração de todos os seus fãs. Deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Na noite da última terça-feira, dia 30 de abril, a Fabiana Justos compartilhou uma foto ao lado do pai, Roberto Justos, que é um empresário de grande sucesso e apresentador de televisão. Isso durante a visita que ele fez a ela no hospital, já que ela vem travando uma luta contra a leucemia. Roberto Justos fez aniversário na última terça-feira. De acordo com a influenciadora digital e também empresária, o patriarca disse que o seu maior presente seria estar com ela neste dia especial para ele. O aniversariante do dia veio me ver. Ele falou que o maior presente seria estar perto de mim. Iniciou Fabiana Justos através do feed do Instagram. Em seguida, a filha de Roberto Justos falou sobre o sofrimento dos pais que tem um filho em tratamento oncológico. A gente sofre com o diagnóstico, mas os pais sofrem tanto quanto, né? Lembro do dia que ele e minha mãe foram no pronto-socorro me encontrar e ainda não sabíamos ao certo o que era. Ele pegou na minha mão e disse, Filha, estou sentindo que não é algo bom, mas que você vai curar. Compartilhou ela. Fabiana afirmou que, com tanta certeza, Roberto deu muita força a ela. Adiante, a influenciadora o parabenizou por conta do seu aniversário. Hoje estamos aqui comemorando o seu aniversário, obviamente não exatamente como queríamos, mas pelo menos juntos. E comemorando também que as coisas estão indo muito bem. Parabéns, pap. Muita saúde. Que eu e você sabemos que é a única coisa que realmente importa nessa vida. Finalizou ela ao pai, que completou 60 anos. Roberto também publicou a mesma foto no seu perfil oficial e se declarou para a futura herdeira. Filha, o meu maior presente nesse dia de aniversário foi poder te rever depois de tantos dias e, principalmente, ver esse sorriso lindo em seu rosto nessa fase de recuperação e cura. Nada é mais importante na minha vida do que a saúde e nós dois lutamos e estamos vencendo esse imenso desafio que a vida nos trouxe. Te amo demais e logo estaremos juntos curtindo os nossos próximos aniversários em uma situação totalmente diferente. Finalizou. Que amor lindo, né pessoal? Esse dos dois, Roberto Justus e a filha Fabiana Justus. Já quero aqui deixar de forma bem atrasada os nossos parabéns ao Roberto Justus, né? Que Deus lhe conceda muita alegria, paz, saúde, que é o mais importante. E também várias realizações. Deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Fausto Silva, o Faustão, faz aniversário nesta quinta-feira, dia 2. O apresentador completa 74 anos e celebra a data em casa com a família. Afinal, no dia 12 de abril, ele recebeu alta médica após ser submetido a um segundo transplante. O procedimento, inclusive, completou dois meses no último dia 26. Em casa, Faustão tem recebido fisioterapia e cumprido todas as orientações médicas para que se recupere bem do transplante de rim. O primeiro ano de transplante é muito intenso, exatamente porque você tem um nível de imunossupressão maior e, consequentemente, você pode ter intercorrências infecciosas nesse período, Esclareceu o médico-nefrologista e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, Ladislau José Fernandes Jr. Após a alta médica, Faustão terá idas frequentes ao hospital, o que é normal para pacientes recém-transplantados. Geralmente, como destaca Ladislau, esse retorno é semanal, depois quinzenal, mensal, a cada dois meses e, posteriormente, a cada três meses. Nesse dia especial, quem foi às redes sociais foi o filho dele, o João Guilherme Silva. Através do seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma foto, ainda criança, ao lado do pai. Na legenda, João destacou quanto o pai sempre foi generoso e resiliente, enxergando-o como um ídolo e exemplo a ser seguido. Resiliente, generosidade, ídolo e o melhor pai do mundo. Este é o filho do Sr. Mauri e da Dona Cordélia, Fausto Silva. Disse o jovem. Nos comentários, vários internautas aproveitaram para desejar um feliz aniversário ao apresentador. Se você está feliz pelo apresentador estar completando os seus 74 anos com vida, que a gente sabe que Faustão passou por muitas lutas recentemente, deixe aqui o seu comentário e também deseje parabéns para ele se você gosta do apresentador e está feliz por esse dia. Feito isso, a gente vai para a próxima notícia. Sábio, detalhista, leal e articulado. Sábio, detalhista, leal e articulado. O responsável pela fundação do portal Prudentino faleceu hoje, aos 59 anos. Articulador político nato, Ruas passou os últimos meses em tratamento, depois de um transplante de fígado. Com o órgão em pleno funcionamento, recuperando de uma forte infecção, ele sofreu dois AVCs. Que notícia triste, né pessoal? Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs.